E aí Alfão D11000 Feminei Feminei Carro muito bonito Muito conservado O senhor tem há mais de 40 anos É de Palmares De Palmas Palmas no Paraná Palmares não, Palmas Carro muito bonito Um funcionado Lindo, lindo, lindo Longe do meu Olha o poço, o poço dele Ligou agora Não tem fumaça não Muito bonito, muito conservado É conservado que é carachá A carachá não está ali Está esperando a conversa com o senhor Três de 60 anos no carro O carro é bonito Eu quando vi ele Eu conversando velho Eu pensei Não tem um caminhãozinho Barato para vender não Ficou barato Isso não é barato na vida não E olha Vou entrar dentro Aquele caminhão não é mesmo Muito bem conservado O porradinho por dentro Tudo bonito Muito bonito o carro Valeu pessoal Bom dia Não tem um caminhão Bom dia